Olá, bem-vindo ao Jornal Luzio News da AndiTV. Diariamente levaremos até si notícias do mundo, em especial do continente africano. As forças criadas ao governo da União Nacional Líbio, apoiado pelas Nações Unidas, anunciaram na passada quinta-feira, 9 de junho, a tomada de controle dos campos militares no sudoeste de Sartre, que estavam nas mãos do autoproclamado Estado Islâmico. Pelo menos seis homens envolvidos nos combates terão morido e 30 ficaram feridos. Há cerca de uma semana, as forças líbias assumiram o controle da Central Térmica de Sartre, um dos refugiados do grupo extremistas. Com um sede em Trípoli, desde março, as Forças Armadas estão a tentar unificar a Líbia e exercer o controle sobre todo o país. Um homem de 29 anos de idade protagonizou um massacre no meio das conhecidas discotecas da cidade de Orlando, no centro do estado da Flórida, e matou cerca de 50 pessoas, deixando feridas 53, algumas das quais com gravidade. O atirador morreu depois de turoteio com as forças de intervenção especial. Cerca de 350 pessoas estavam na discoteca no momento do ataque, fazendo da noite de sábado para domingo uma festa de lotação esgotada. A fuga das vítimas foi complicada entre os disparos e o pânico. Omar Mitty terá cometido o ataque com mais de uma arma, uma das quais de assalto, segundo as fontes policiais. Omar teria também ele com um dispositivo que não foi ainda identificado. O massacre já foi considerado como o pior ocorrido em sul norte-americano, desde 11 de setembro, e pior ataque com armas de fogo em toda a história do país, depois do atentado na Universidade de Virginia em 2007, que deixou 37 vítimas. Neste caso, no entanto, não havia qualquer relação com o jihadismo islâmico. Há cerca de seis meses, um casal norte-americano de origem pacistanesa matou 14 pessoas e deixou 22 feridos em São Bernadinho, na Califórnia. A Organização das Nações Unidas decidiu acelerar a resposta à pandemia da SIDA para acabar com esta até 2030. A epidemia de HIV tem estado em declínio ao longo da última década, mas ainda existem 36,7 milhões de pessoas no mundo que vivem com HIV, na sua maioria na África Subsaariana. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que a SIDA está longe de ter acabado e que o mundo tem uma oportunidade nos próximos cinco anos para alterar radicalmente a trajetória da epidemia. O secretário-geral da ONU apelou ao tratamento e ao cuidado sem discriminação de todas as pessoas que vivem com HIV. Seis crianças morreram durante um batizado organizado por uma seita cristã no Rio Leste do Zimbábue. As crianças faziam parte de um grupo de nove menores com idades entre um e nove anos que foram levados para serem batizados por dois membros de uma seita cristã. Em comunicado, o portavoz da polícia recomenda as pessoas a não se prestarem a essas práticas. Disse Alentar que após perceberem que as crianças estavam mortas, os culpados tentaram fugir, mas foram presos e acusados de homicídio culposo. As circunstâncias das mortes não são claras, mas eles podem ter sucumbidos ao frio, segundo as testemunhas. Depois de auscultar a Comissão Nacional de Eleições, os partidos políticos e os representantes da sociedade civil, o presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, convocou na passada quarta-feira, 8 de junho, a reunião da República com vista à marcação das eleições presidenciais. Uma reunião de quase três horas dedicada à análise da situação política nacional e internacional, com destaque para a avaliação da melhor data para a realização das eleições presidenciais no contexto das balizas constitucionais e legais existentes. Concluído o plano de audições aos partidos e outras instituições públicas e privadas, em breve, o presidente Jorge Carlos Fonseca fará uma comunicação sobre a data escolhida e a fundamentação da escolha. O Banco Mundial reduziu a previsão de crescimento econômico para Angola este ano para 0,9%, o valor mais baixo de todas as previsões já avançadas pelas instituições internacionais no seguimento da crise petrolífera. A revisão em baixa das previsões de crescimento econômico para Angola surge enquadrada nas alterações que o Banco Mundial fez às estimativas para o resto do mundo, argumentando que o fraco crescimento das economias desenvolvidas, os baixos preços das matérias-primas e os menores fluxos de capital vão abrandar a expansão econômica mundial de 2,9% previsto em janeiro para 2,4%. É com esta notícia que terminamos mais uma edição do Luzio News da AndiTV. Grato pela atenção dispensada e muito obrigado pela companhia.